Um cantor tava cantando, a mulher foi lá, a fã, pegou nas partes íntimas dele. Agora, recentemente. Aí ele ficou revoltado, ele disse assim, poxa, se fosse o contrário, você ia gostar de eu pegar nas suas partes íntimas? MC Livinho, né? Eu acho que é. E aí ele ficou revoltado, ele disse assim, bem, no meu caso não é assédio, mas se fosse com você seria assédio. E a gente tem que mudar isso. Sabe por quê? Porque culturalmente os homens não estão acreditando que eles podem ser assediados. Sabe? Você já viu aquelas pesquisas sociais, Alexandre, de que um homem bonito passa e as mulheres começam a assediar? Certo. Se fosse o contrário, aquela mulher já iria acusar os homens de estarem assediando, já iria chamar a guarda municipal, ia todo mundo preso. Ou então o caso da repórter que é beijada, o homem é preso em flagrante. E se fosse o contrário, isso não ia acontecer. Aqui, professora beijou o aluno e pode responder por crime de assédio. Sim. A professora beijou um aluno de 14 anos em uma escola municipal na Praia Grande, no litoral de São Paulo. E pode responder criminalmente pelo relacionamento que teve com o aluno. E aí você tem uns prints da conversa da professora com o aluno, tá? Foi, enfim... Além disso, a professora ainda disse que tinha vontade de ter relações sexuais com o adolescente. Ô, Júnior, se tu for verificar... Ó, eu não tô sabendo disso daí. 12 de dezembro de 2023. Mas eu já tenho... A mídia não explanou isso. Se fosse o contrário, isso tinha saído em todas as mídias, em todos os jornais. Estava no Da Atena, no Sbac, o tempo todo. Mas você sabe que isso é questão cultural, né? Quando é o homem, parece algo horrível. Mas quando é mulher, ah, só um beijinho. E a lei? O menino fez foi gostar. É, a lei. Aí tem um negócio aqui que o pessoal tá... Enfim, só pra você ter uma ideia. O delegado, na continuação, diz que ela beijou o aluno, mas não cometeu crime de assédio sexual. O cara que olha pra uma aluna de 16 anos, comete o crime. A mulher que beija o aluno de 14, não comete. É, só que aí tem um porém. Vou te explicar um porém, que faz um pouco a diferença. Bem que hoje não faz tanto, né? Por causa das alterações legislativas. Mas assim, o menor de 14 anos. No caso, nós estávamos a tratar de um menor de 14 anos. Nesse, nesse exemplo desse professor. Esse daí, ele já é maior. Ah, eu pensei que ela tinha 16. Não, não. 16 já é o outro caso. É a filha que acusou o pai de violência psicológica. Ah, a menina tem menos de 14 anos e tá fazendo dança no TikTok. Menos de... Ah, mas tá por fora.